TV da Gente, canal 25.1 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 uma colocação muito boa. O quarto lugar. Vamos ouvir aí, Ana Scherlitz. Pessoal, eu quero passar aqui pra fazer o mesmo campeonato brasileiro. Pra quem vinha me acompanhando, eu lesionei o ombro no campeonato Nostra Nordeste. Faltam dois dias pra viajar, mas mesmo assim fui lá, consegui ser vice-campeã no Nostra Nordeste. E vim pro campeonato brasileiro. Não deu tempo de recuperar. O treinamento foi muito sofrido com a lesão. Não consegui dar continuidade na forma de treinar, como eu treino por conta da lesão, mas vim pra cá, vim representando o nosso tricolor. Só adquirimos roxinho, mas na vista da lesão, não tem comparação. Quero agradecer esse time do coração por me dar oportunidade de representar e ter muito orgulho. Não só a mim, mas todas as modalidades que ele abraça. Quero agradecer também as pessoas que estavam ao meu retor, que fizeram toda a minha preparação. Não vou falar nome, porque realmente eu vou esquecer. mas se sinta-se com gratidão a minha pessoa. e também eu não sabia que eu recebi tanta mensagem da nossa torcida tricolor, a minha assessora rosa. Me passou isso porque eu não pegava o celular, pela minha concentração. Me emocionei lendo algumas mensagens. Tenho que agradecer a minha família, que é a minha base, e a Deus por permitir eu viver tudo isso. Só tenho mesmo gratidão e agradecimento de todos vocês do Fortaleza e toda a minha família, amigos, todo mundo que torce por mim. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos O campeonato ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro Realizado lá na Bahia, na Scherles, que é atleta do Pacajus Olímpico Um programa que foi criado pela gestão do ex-prefeito Bruno Figueiredo Um programa que valoriza o esporte local Estava sendo desenvolvido A gente vai acompanhar para ver se vão continuar com esse programa Inclusive, uma das últimas reportagens sobre o Pacajus Olímpico Foi exatamente com o Darlan, com o Júnior Lima Falando sobre esse programa Que foi uma ideia do Bruno Figueiredo E graças a esse programa Atletas como a Ana Scherles Recebem uma bolsa mensal E eles podem conciliar a vida de trabalho Para aqueles que têm já outras atividades E aí recebem essa bolsa Porque eles podem também se dedicar exclusivamente aos treinos E têm surtido resultado Como resultado, atletas participando de competições por todo o Brasil E esperamos que em breve Se o Pacajus Olímpico continuar incentivando o esporte Em breve, quem sabe a gente pode ter aí desportistas de Pacajus em uma Olimpíada O nome é Pacajus Olímpico Mas como o Darlan, o ex-secretário de Educação, explicou aqui para a gente É que é um Pacajus Olímpico Por quê? Só vai cuidar de levar a gente para a Olimpíada? Não! É que só são inseridos nesse programa Jogos, modalidades olímpicas Mas o objetivo é mesmo Interagir Formar atletas E claro, trabalhar a parte social Dos estudantes, das famílias Através do esporte Então, a gente deseja que o Pacajus Olímpico continue Para que a gente possa ter atletas assim como a Ana Scherles Que é bolsista do Pacajus Olímpico E também é atleta do Fortaleza Se destacando cada vez mais no cenário esportivo brasileiro E, quem sabe, internacional Vamos falar agora do jogo do Fortaleza Porque hoje tem Corinthians e Fortaleza Tem o Timão e tem o Leão Hoje à noite Roda aí o VT para a gente Alô, torcedor do Timão Alô, torcedor do Lion Hoje é dia de semifinal Na Copa Sul-Americana O Corinthians recebe na Neuquímica Arena Hoje às nove e meia da noite O tricolor de aço É decisão É competição internacional A bola rola às 21h30 Para Corinthians e Fortaleza Primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana E o segundo jogo, claro Vai acontecer em Fortaleza Na Arena Castelão No dia três, também Uma terça-feira, às 21h30 Por isso, não esquece Começa hoje na Neuquímica Arena Nove e meia da noite Coríntias e Fortaleza E na próxima terça, dia três Nós vamos ter o jogo da volta Com Fortaleza e Corinthians Na Arena Castelão, em Fortaleza E tem mais As semifinais da Sul-Americana Também tem a RDU de Quito E o Defensa e Justiça Da Argentina O primeiro jogo acontece Amanhã às 19h E o jogo da volta Entre equatorianos e argentinos Está marcado para o dia quatro Às 19h No estádio La Fortaleza O jogo no País dos Hermanos Então é isso Decisão Semifinal de Copa Sul-Americana Está aí, o jogo é hoje Hoje, às 21h30 Vai ter transmissão aí Ao vivo para todo o Brasil E a gente vai acompanhar, né, Daniel? Vai secar hoje, não? Daniel disse que já começou a secar Desde ontem Eu acho que esse jogo lá Vai dar Corinthians 2x0 Mas eu só acho Não tenho certeza E é que eu não estou desfazendo Do Fortaleza Porque o Corinthians engatou Uma sequência boa, né? Aquele empate com o Grêmio Venceu o Botafogo É muito forte lá na Arena Itaquera, né? Então, eu acho É só um palpite E está tudo certo Para quem discordar Mas eu queria Que, inclusive, a gente encerrou o programa Ontem com essa imagem Gostaria que a gente repetisse Aquele apoio Aquele incentivo Do torcedor do Fortaleza No embarque dos atletas Para São Paulo Para encarar o Corinthians Vamos ver de novo? Roda aí, produção E agora? São Paulo Diretas São Paulo You know For Paulo Comecei Você Para mim São Paulo Onde E aí, apoio importantíssimo. Eu acho que o Corinthians ganha, mas eu queria que o Fortaleza ganhasse. Porque aí, já pensou a gente ter um time aqui do nosso estado disputando uma final? Se bem que a final nem vai ser aqui, né? Nem no Brasil, vai ser fora. E, inclusive, já está se cogitando mudança aí. Mas seria importantíssimo a gente ter esse feito histórico. Mas eu acho que lá dá a Corinthians. Agora aqui, eu tenho certeza que o Fortaleza tem totais condições de reverter qualquer placar que der lá, viu? A não ser que seja de 4x0 pra frente. Aí fica complicado. Mas 2x0 pro Corinthians lá, não dá pra contar a vitória não. Porque aqui, eu já tenho certeza de uma coisa. O Fortaleza vai jogar como nunca. E nós vamos ter um apoio da torcida como sempre. Porque a torcida do Fortaleza, dos últimos anos que eu tenho acompanhado de futebol, tem sido a torcida mais presente e com mais criatividade e com mais incentivo ao time. E o São Paulo, agora recentemente, também começou. E agora com esse título da Copa do Brasil, acredito que vai dar uma melhorada. Até estádios cheios e apoiando como faz o torcedor do Fortaleza. Vem fazendo nos últimos anos. Então, a certeza é essa. Acho que lá o Corinthians ganha. Já disse aqui meu palpite, não vou mudar. Queria que saísse pelo menos empate ou o Fortaleza ganhasse. E tenho certeza que no jogo aqui, o Fortaleza tem condições de reverter qualquer placar. E se sair de lá ganhando, melhor ainda. E também tenho certeza que vai ser um jogo de lotação total na Arena Castelão no dia 3, no jogo da volta. Mas primeiro, a gente vai ficar de olho nesse primeiro jogo. Ó, o Zé Welleson falou antes da viagem lá para São Paulo sobre encarar esse Corinthians lá. Vamos ouvir aí o volante do Fortaleza que tem jogado na defesa, no meio e ainda chega no ataque para fazer gols. Vamos ver aí o que disse o Zé Welleson sobre esse jogo de hoje. A gente sabe que a equipe do Corinthians é uma equipe muito forte jogando em casa, né? E ainda mais diante do seu torcedor, eu creio que a Arena deve estar também lotada. A torcida deles deve estar empurrando para eles conseguirem um resultado positivo em casa. Mas, como eu disse aqui, a gente vai bem concentrado. Vamos trabalhar durante esses dias que tem. Vamos planejar o nosso propósito de jogo para poder ter isso nesse primeiro jogo. porque é uma equipe muito qualificada também, como você falou. Eles tiveram dois jogos agora, né? Tiveram o jogo contra o Grêmio, né? E foram um jogo muito disputado, um jogo onde saíram oito gols, se não me engano. E é uma equipe muito forte, é uma equipe muito forte. Como você falou, se preocupa muito com a parte defensiva. E a gente procura o máximo possível concluir nossas jogadas e finalizar em gol. E a gente vai procurar a todo instante jogar em cima do Corinthians, porque também precisamos de um resultado positivo lá. Aí, Zé Welleson, falando sobre esse jogo de hoje. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Eu sei que vai ser um jogão. Com certeza, a Arena Neoquímica vai estar lotada, assim como a Arena Castelão vai estar lotada no dia 3, no jogo da volta. Nós vamos aguardar aí. Eu já dei meu palpite. Daniel, qual é o teu palpite para hoje? 3x1 para o Corinthians. Jarlan, fala aí no Daniel, qual é o teu palpite aí, tu que é tricolor doente. Falou aí ele, não. 1x1? Tá bem, né? E o Alonso aí, vai sair de quanto? O Alonso acerta. Aquele jogo do São Paulo e o Flamengo, ele acertou. Isso é o quê? Quanto? Não, não é impossível não, entendeu? Eu só dei aqui o meu palpite, porque eu sabia que vocês nem iam colocar o Fortaleza perdendo, aí eu disse que o Corinthians ia ganhar de 2x0. Mas, tá aí, o Alonso disse que vai 2x1. O Jarlan disse que é 1x1, o Daniel disse que é 3x1. Eu digo que o Corinthians ganha de 2x0. E acho que se ganhar só de 2x0, o Fortaleza aqui reverte totalmente a situação. Nós vamos fazer um intervalo rápido? E na volta, a gente vai falar de seleção brasileira. Teve mais uma convocação da seleção. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e também apresentar os nomes, né? Dos atletas que vão defender o Brasil contra a Venezuela e contra o Uruguai nas próximas rodadas das eliminatórias aqui sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A gente volta já já, rapidinho. E aí, 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 rapidinho. De volta com o nosso Esporte da Gente Ó, no último final de semana mais precisamente no sábado dia 23, o técnico da Seleção Brasileira o Fernando Diniz convocou 23 atletas pra defenderem a Seleção Brasileira em dois jogos válidos pela terceira e quartas rodadas aí do campeonato sul-americano que vale vaga pra Copa do Mundo vamos dar uma olhadinha aí nos jogos e também nessa convocação o próximo jogo vai ser na Arena Pantanal, no dia 12 do próximo mês uma quinta-feira nove e meia da noite, Brasil e Venezuela Arena Pantanal estão levando mais pra estádios grandes que não tem tantos jogos, né? Até porque a grama deve estar bem melhor do que o do Maracanã, que tem jogo dia assim e dia sim também Morumbi também tem jogo todo final de semana, todo meio de semana então Arena Castelão e tal tá aí, ó goleiros Alisson, Ederson e Lucas Sperre do Botafogo laterais o Danilo, o Wanderson, o Caio Henrique e o Renan Lodi zagueiros o Bremen o Gabriel Magalhães o Marquinhos e o Nino os volantes ali o André, Bruno Guimarães Casimiro, Gerson e Rafael Veiga e atacantes Gabriel Jesus dá pra pausar aí nessa parte aí pra gente produção, segurar aí se der Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar Rafinha e Charlson Rodrigo e Vinícius Júnior beleza aí nem tem novidade a novidade é o Gerson voltando e o Rafael Veiga né, na seleção brasileira e pra gente não cabe comentário porque esses jogadores aí jogam todos fora todos fora do Brasil eu sou a favor de que deveriam ter mais jogadores aqui brasileiros então nós temos aí o Lucas Ferre do Botafogo o Gerson que joga no Flamengo o Nino do Fluminense o André do Fluminense e o Rafael Veiga do Palmeiras é isso produção? que joga no Brasil por enquanto cinco né de vinte e três cinco jogadores André é o Lucas Ferre do Botafogo Nino e André do Fluminense Gerson do Flamengo e Rafael Veiga do Palmeiras o que é que a convocação da seleção brasileira a confederação brasileira diz pro mundo na minha humilde visão é que o campeonato brasileiro não é tão competitivo assim acho que é mais ou menos isso é a minha opinião que se só tem cinco jogadores aí é porque todos os campeonatos do mundo são competitivos e o campeonato brasileiro não é porque os jogadores que estão jogando aqui não estão a nível de seleção e eu acho sim que tem muitos nomes que poderiam estar na seleção eu acho inclusive que era pra ter não sei nem se pode dizer uma lei porque as leis do futebol não tem nada a ver era pra ser assim deveria ser convocada a metade que está jogando no Brasil e a outra metade que jogava em outros clubes fora eu acho que inclusive as competições deveriam exigir isso aí ó cada seleção tem que convocar metade dos seus jogadores que estejam atuando no país e aí a outra metade os que atuam fora do país mas aí quanto mais regra coloca no futebol mais chato fica né isso é que essa seleção ela afasta muito o torcedor por isso por jogadores que vivem em outro país em outra cultura em outro contexto eles até conhecem o que rola por aqui eles sabem como é a vida por aqui mas eles atualmente não vivem por aqui e eu achei muito bacana aquele último jogo que teve que o Neymar né saiu pra passar pelo menos ele na grade cumprimentando o pessoal saiu na sacada assinou jogou camisa autografou e isso aproxima o torcedor o Neymar ainda é um dos mais queridos porque é o jogador que mais se identifica com o povo brasileiro porque vez por outra ele aparece meio que serve pra fazer suas festinhas e tal mas ele aparece na janela ali ele cumprimenta ele assina camisa ele dá autógrafo é que ainda atrai o torcedor brasileiro porque o restante dos jogadores eles vivem ali no mundinho deles fechado lá na Europa e aí acaba que distancia a gente que vive aqui no Brasil que assiste mais os jogos dos times brasileiros e a gente tem aquela esse cara na seleção aqui jogaria muito bem né aí quando vem a convocação da seleção vem tudo da Europa e eu confesso que faz muito tempo que eu não assisto jogo da Europa só quando é a Champions e é só quando chega no na parte ali mais decisiva no mata-mata mas tá aí esse aí é o time do Diniza a novidade é o Gerson também não entendi acho que a CBF queria dar uma moralzinha pro Gerson pra ele pegar um gás e jogar mais contra o São Paulo por isso que convocaram ele acho que foi não Daniel porque não tudo bem o Gerson joga bem show de bola mas porque voltou agora assim de repente porque ele tá jogando bem mas também não é nem a sombra daquele Gerson que ele era quando foi vendido mas acho que alguém da CBF convoca aí alguém do Flamengo pra ver se o cara dá um gás e joga melhorzinho contra o São Paulo acho que foi pra isso que convocaram o Gerson não que ele não mereça estar na seleção mas esse momento agora eu não entendi Rafael Veiga tudo bem uma cobrança do torcedor Lucas Perri excelente goleiro e aí os dois do Fluminense acho que o Diniz tá levando só pra não pra não dizer assim não vou levar ninguém que treina comigo que trabalha comigo todo dia mas vamos lá vamos esperar aí só no dia 12 o jogo e a gente vai acompanhar o que vai acontecer com a nossa seleção brasileira que vem aí de uma vitória e um empate tá bom né não foi duas vitórias uma vitória e um empate não foi duas vitórias perdida amanhã a gente resolve esse BO já é lançado foi duas vitórias só que o outro foi de 1x0 só né por isso que ficou uma sensação assim de ter sido um empate mas vamos seguir vamos lá vamos falar agora de campeonato chorozinhense final de semana aconteceu a segunda rodada do campeonato lá de chorozinho a gente tem inclusive os números aí pra colocar pra você na tela tá aí ó tivemos a segunda rodada foi só aquela parte de baixo ali que é o o grupo B Dragão da Vila empatou 0x0 com o Palmeiras no sábado esse jogo eu estava lá acompanhei Sione e Campera também empataram em 0x0 no domingo então nesse final de semana no campeonato de chorozinho não teve gols 2x0 apensou e aí tá a classificação do grupo A o novo ferrinho líder com 3 pontos São José que é lá da região do Cedro ali 3 pontos é o segundo aí vem o novo Cedro não marcou ponto Timbalo também não marcou ponto esse é o grupo A se terminasse agora novo ferrinho São José estariam avançando para a próxima fase do campeonato chorozinhense de 2023 e agora vai pintar na tela para você o grupo B do campeonato chorozinhense tá aí Dragão da Vila um jogo um ponto Campestre um jogo um ponto Palmeiras um jogo e um ponto acione um jogo e um ponto então não tem ninguém na frente aí desse desse grupo né e como foi tudo 0 a 0 não tem saldo de gol não tem nada vai esperar a próxima rodada para ver o que vai acontecer no campeonato chorozinhense de futebol ó agora a gente vai falar de barreira porque aconteceu a segunda rodada do campeonato municipal de barreira o barreirense 2023 que também tá bombando na tela pra gente aí inclusive os resultados tá aí da categoria aspirantes a Carnauba empatou em 0 a 0 com o Mearim 2 Lagoa do Barro 1 Vila Nova 0 Uruá 2 Buqueirão 0 Jamacaru 2 a 2 com o Barreira Novo Mearim perdeu pra Lagoa do Meio por 1 a 0 a Lagoa Nova empatou em 0 a 0 com o Colorado Arroz 3 a 3 com Vila Real pensa aí teve gol Olho d'água e bom sucesso empataram em 0 a 0 essa aí é a segunda rodada da categoria de aspirantes do campeonato de barreira tá aí titular Carnauba 1 a 1 com o Mearim 2 Lagoa do Barro 3 a 3 com Vila Nova Uruá 1 a 0 no Boqueirão Jamacaru e Barreira 2 a 2 2 a 2 Novo Mearim perdeu pra Lagoa do Meio por 1 a 0 Lagoa Nova 4 a 0 no Colorado Arroz 2 a 0 no Vila Real e Olho d'água perdeu pro bom sucesso por 2 a 0 tá aí a segunda rodada do campeonato municipal de barreira tá só começando a bola rolando lá nos campos de todas as localidades e também no estádio municipal em breve nós vamos tá em barreira aí cobrindo um jogo inteiro mostrando se Deus quiser muitos gols eu fico muito desanimado quando eu vou pro jogo e não tem gol fui pro jogo do Dragão e Palmeiras Sábado lá em Chorazinho gravei um monte de coisa nada de gol tem graça né irmão o jogo todinho cara 90 minutos mais os 15 minutos de poeira do intervalo nada nem um gol nem uma bolinha na trave não deu mas foi um jogo bom e a gente vai ficar de olho aí nas competições regionais pra mostrar pra você com certeza não se preocupe agora eu queria falar um pouquinho aí dessa situação que tá acontecendo no Ceará seria engraçada se não tivesse acontecido de alguém perder o emprego o massagista do time do Ceará massagista não ele é roupeiro né roupeiro do time do Ceará acho que ia ficar até difícil a produção encontrar em cima que eu coloquei massagista ó né aí o roupeiro do Ceará foi demitido inclusive a gente tem a foto dele tá aí ó o André Marcelino Marcelino né roupeiro do Ceará pelo menos aí pra aparecer pra vocês ficou certinho roupeiro eu mandei lá pra produção com o massagista o pessoal ia procurar né rapaz cadê esse negócio que ele tá falando esse aí o André Marcelino por que Rony que demitiram o rapaz por que hein a próxima foto vai dizer pra você porque foi que ele foi demitido preste atenção no serviço viu se for levar a camisa e a farda pra alguém que estiver apresentando que olha tem alguma coisa errada aí tem dá pra segurar pausar aí dá produção pra ver se o pessoal identifica alguma coisa errada aí ó o Ednei já viu já viu Daniel já sim que entrou tu viu tava assistindo esse jogo rapaz mas tu gosta de sofrer viu eu comecei a assistir no segundo tempo e já tava sofrido ó o roupeiro é responsável claro pelas roupas né pelo uniforme e o que aconteceu esse aí é o Christian Barletta do meu lado esquerdo ele entrou com a camisa da Zeny que era o antigo patrocinador do time do do Ceará e o agora é um tal de Estrela Bete quase que era Estela hein terminou pois é eu só acho que não deveria ter demitido o rapaz não viu não era pra isso não tchau gente valeu Tchau